Música Nossa história até aqui não foi muito fácil, né? Várias e várias adversidades, dificuldades, mas juntos e com a benção de nosso Deus, nós conseguimos vencer. Assim como eu falei antes, Tu é um presente de Deus para mim, exatamente como eu preciso. Música Você, meu amor, chegou na minha vida de uma forma tão leve, simples, natural. Antes de ser meu namorado, você foi meu amigo. Deus cuidou de tudo e pelo capricho dEle, hoje estamos aqui reunidos com nossos familiares e amigos. Mesmo após uma semana aleatória, uma semana aleatória e louca, onde perdemos todas as nossas roupas, nossa casa. Mesmo assim sou grato a Deus por ter você, ter a minha família, meus amigos aqui. E agora, nessa nova fase, com uma casa nova, roupas novas. Eu tenho certeza que Deus tem o melhor para nós, porque a partir de hoje, as promessas de Deus vão começar a se cumprir para nós. Amém? Te amo, cara. Amém? Amém. 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 Tchau, tchau! Oh, oh, oh